LaFrog 18 anos, bora provar? Amigos do ESC, hoje eu estou fazendo um vídeo bem especial. Primeiro, estou gravando a partir de Londres. Segundo, que eu consegui esse cara daqui, LaFrog 18 anos. Logo de cara, vou apresentar aqui a garrafa para você. E ela é muito especial, não só pela qualidade do seu uísque, mas porque esse rótulo, essa versão específica, foi descontinuada pela LaFrog em 2016. Então, ele agora se torna um rótulo raro e até colecionável. Outra curiosidade é que a LaFrog, dentro de tantas opções de destilarias da Escócia e de Island em específico, essa daqui é a preferida do Príncipe Charles. Bom, dito isso, hoje é um review curto, o tempo aqui está bem corrido, mas eu acho que vale a pena abrir e contar a minha experiência do LaFrog 18 anos para você. Essa garrafa aqui em específico, ela tem uma graduação cólica de 48% e são 700ml. Bora lá? Bom, como de costume, primeiro o aroma. Curioso que ele obviamente é defumado, turfado, mas de uma forma bem mais branda, mais amena do que o LaFrog 10 anos e principalmente o quarter casque. A gente também sente que ele é salgado, com outras marítimas, são bem perceptíveis e é bastante cítrico. Talvez um limão, uma lima. Ao fundo eu também consigo perceber uma pimenta, muito equilibrado no aroma. Vamos provar? Vamos provar? Vamos provar? Vamos provar? Tufado com certeza, mas o que chamou a atenção é que ele é extremamente apimentado. Confesso que eu não recordo, pelo menos agora, de ter provado um lice com uma pimenta tão potente e persistente como esse rótulo. Realmente muito agradável, chama a atenção, mostra a complexidade dele. E aí a gente consegue perceber, obviamente, tufa, essas notas marítimas, mas também doce, como se fossem aqueles caramelos com sal, com flor de sal, muito, muito bacana. As notas cítricas se confirmam. Talvez aí realmente uma lima, talvez uma laranja, uma nota herbal também. Algo refrescante. Mas realmente o que chama a atenção é o apimentado. Curioso também que a graduação alcoólica é bem alta. São 48%, mas ele é apimentado, mas não é agressivo. É muito redondo. Entrega um equilíbrio entre o doce, o apimentado, a fumaça. Essa nota cítrica também, essa coisa herbal, é uma refrescância. Algo como até uma sensação de uma balinha de hortelã. E uma finalização ligeiramente doce e apimentada. Ela está aqui persistindo na língua e parece que não vai embora. É muito, muito longa. Bom, é um rótulo excelente. É uma pena que a LaFrog tenha tirado esse rótulo de linha. A gente sabe que isso é uma dificuldade em todas as regiões produtoras. As destilarias estão com dificuldade de manter o seu portfólio. Rótulos com idades, tempos de maturação mais avançados. E a LaFrog aparentemente virou vítima disso também. E teve que descontinuar esse rótulo. E parece que, sinceramente, ainda não conseguiu trazer algo à altura. Vamos torcer que essas coisas mudem. E o LaFrog, de 18 anos, voltem à produção. Porque realmente é um single malt único. Saúde! A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! Whisk friends! Today I will taste an amazing whisky. De LaFrog, 18 years.